Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, nem perde a razão Não precisa dizer de onde tirou As ideias que deixa no chão Quem passeia nos ventos que sobram do mar Sabe que o tempo pode mudar Pode ser calmaria, pode ser temporal Fantasia ou vida real Quem não tem um mal que não se espanta De onde vem essa loucura santa E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real Quem não tem um mal que não se espanta De onde vem essa loucura santa E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real E quem sabe explicar E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real 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 Fantasia ou vida real